Meninas, venham cá rápido! Olha para ele! Tá vendo? Bigodes estúpidos! Eu imagino como ele tá desenhando! Escutam, por que ele tem bigode, mas não tem barba? Precisamos consertar! O que que tá acontecendo aqui? Ops! Olá, Andy... Vira costas! Olá, eu não vi você! Vou mostrar pra vocês! Bem-vindo no Challenge no Baradá! Interessante! O que que vai ser agora? Tudo simples! Eu vou mostrar o prêmio pra vocês! Vai ser esse gatinho fofo! Depois vou dar tempo que vocês vão desenhar esse prêmio! Melhor desenho vai ganhar esse prêmio! Tempo! Estranho! Cadê as tintas? Oh! Vamos utilizar essa bala líquida! Nada! Difícil! Acho que eu vou conseguir! Tô vendo como você tá conseguindo! Fala que isso é bala interessante! É saboroso? Ops! Nossa, tá uma cerda! Isso é legal! Exatamente! A Mari não tem chances! E eu já desenei tantos gatos minha vida inteira! Dessa vez eu vou conseguir! Eu também consigo escrever! Rindo bem! Quem rindo é por último, Andy! Como você conseguiu fazer isso? Fecha seu queixo! Meninos! Tempo acabou! Tá na hora! Vou escolher! Aqui, meu gato! Andy! Fofo! Mas é muito sujo! Mari! Que isso? Você comeu a bala toda? Você tá entendendo? Então, você não vai ver gato! Mia! Você me surpreendeu! Ótimo gatinho! Então, nessa rodada, você que ganha essa fofura! Nossa, que legal! Finalmente, eu vou ter novo amigo! Sim! Ele é bem fofo! Pra que precisamos de chicletes? Como? Chicletes, vocês precisam fazer retrato dessa boneca! Aliás, essa boneca não é simples! Ela é bem gostosa! Exatamente! É um bolo grande! Meninos, tempo! Então, se apressa! Com chiclete, nunca desenhei na minha vida! Mas algo me diz que isso não é tão difícil! Preciso mastigar chiclete e depois colocar uma figura no papel! Acho que tô conseguindo bem! Hum! Um modo interessante! Pode ser legal! Vamos ver se eu vou conseguir! Não! Seu trabalho? Nada a ver! Uau! Olha só o que a Mia tá fazendo! Eu tô fazendo tudo pra pegar esse bolo apetitoso! Espero que minha técnica vai funcionar! Importante fazer tudo direitinho! Exatamente! Uma tarefa difícil! Ops! Ops! Boa! Agora todos meus óculos e chiclete! Que nojo! Que interessante! Meninos, parem! Meninos, parem! Tempo acabou! Tempo acabou! Mostrem o trabalho de vocês! Mia! Mia! Mia esperava demais de você! Ruim! Mari e você... Nossa! 100%! Parabéns! Entende! Seu trabalho nada mal, mas Maria é legal! Então vamos dar parabéns a ela! Ela que vai pegar esse bolo enorme! Nossa! Que legal! Tô com fome, aliás! Que gostoso! Hum! Finalmente, vamos desenhar no consumida! Nessa rodada, o prêmio de vocês é essa maleta com cosméticos! Isso é tudo! Que horror! Se apressam! Tempo! Bom, acho que eu vou também discutir essa maleta feminina! Tudo bem, vou desenhar! Eu tenho certeza que essa maleta vai ser minha! Veremos! Eu vou desenhar uma maleta que você não vai ter escolha de dar pra mim! Ah, é assim? E eu tenho uma ideia melhor! Pra que desenhar toda essa maleta se nós podemos fazer mais rápido e interessante? Preciso fazer o giz aqui no papel! Olha só! Já é bonito! Falta outro passo! Vamos passar isso! Pra isso eu utilizo um ferro simples! E o que você vai dizer sobre isso, Mia? Acha que você é mais inteligente? Claro que não! Eu também tenho uma ideia incomum! E eu vou colocar esse giz na água quente! Mas antes disso, preciso cortar em pedaços bem pequenos! Pronto! Depois disso, eu vou misturar tudo e eu vou ter uma tinta que eu vou conseguir colocar com o pincel! E aí, Marie? Eu fiz você! Muito original essa ideia! Parabéns! Bravo! Que cheiro é esse? Oh, não! Mia! Você me distraiu! Por causa disso, queimou tudo! Nossa! Que legal! Ups! Como assim? Tudo molhado! Meninos, tempo acabou! Mostrem o trabalho de vocês! Marie! Que isso? Uma mancha preta? Não! Não serve pra nada! Mia! Você me decepcionou também! Que horror! Mas, Andy! Grande parabéns! Você fez um desenho perfeito! Parabéns! Você pega essa maleta! Legal, claro! Mas eu nem sei o que vou fazer com isso! Você pode dar pra nós, por exemplo! Ou pra mim! Por favor! E eu tenho uma ideia melhor! Meninas, venham cá! Eu vou maquiar vocês! Vou maquiar assim, que vocês nem vão reconhecer no espelho! Tadam! Eu acho que eu sou mestre! Ah! Que horror! Sou eu! Deixa eu ver também! Oh, não! Um palhaço! E o que é isso? Tô gostando! Bom! Agora, o tempo para a última rodada! Dessa vez, alguém de vocês vai pegar iPhone! iPhone? Nossa, de enlouquecer! Ah! Então, o tempo de vocês tá indo! Ok! Uau! Que legal que vamos desenhar! Tudo bem! Vamos lá! Bom! Acho que nada mal! Oh, não! Quebrou minha pena! O que eu faço agora? Exatamente! Para minha vitória! Eu vou utilizar não apenas pena, mas algo interessante! Por exemplo, a moeda! Preciso pesquisar! Oh, aqui! Sem olhar pra tudo, eu tenho certeza que a vitória tá no meu bolso! No seu bolso! No seu bolso! Veremos! Eu tenho certeza que eu vou fazer desenho melhor de todos! Claro que não! Não vou deixar esse iPhone para ninguém! Tenho certeza que o trabalho de vocês não vai ficar perto com minha obra de arte! Meninos, o tempo tá acabando! Mostre! O que é que vocês desenharam? Droga! Andy fez melhor! Mas eu tenho uma ideia! Andy, olha! Olha só! Um avião! Como você! Olha só! Ingeno! Cadê? Não tem nada! Bom, mostre! Mia! Falando verdade, é horrível! Eu esperava mais! Marie, você fez bem legal o desenho! Andy! Bom, mais da Marie é melhor! O quê? Isso não é injusto! É meu trabalho! Marie, parabéns! Você pega novo iPhone! Uhul! Eu sempre sonhei! Vou fazer fotos bem legais! Esperem! E por que ele é tão estranho? Droga! Ele não é de verdade! Bem feito pra você! E inscreve-se no Baradá para não perder esses desafios tão diferentes e interessantes! Conosco é sempre uma alegria!